Olá Haroldo, olá você amigo telespectador do programa Direto ao Ponto. Por diversas vezes nós reportamos aqui falando a respeito dos golpes que são aplicados através das redes sociais, seja compras, seja pessoas buscando financiamento, mas desta vez vamos falar de um golpe que está sendo aplicado aqui na cidade de Cacual, em uma empresa que se está instalada e segundo as informações que nós conseguimos colher, estou até aqui com um boletim de ocorrência registrado pela vítima, aqui na primeira delegacia de polícia, as iniciais da vítima, do nome é P, ele tem 31 anos e procurou essa empresa para fazer o empréstimo no valor de 30 mil reais. Foi a ele informado que deveria ser feito para ter direito ao empréstimo o valor de 3 mil e 500 reais, o que foi feito, e uma data foi determinada para que o dinheiro caísse na conta e ele viesse a pagar 84 parcelas no valor de 550 reais. Passada a data estipulada, o dinheiro não caiu. Ele procurou novamente esta loja que se diz trabalhar com investimentos financeiros, que é localizada aqui na cidade de Cacual, na área central, e foi pedido a ele mais um prazo para que o dinheiro viesse a ser depositado. Acreditando que possa ser também um golpe, a vítima procurou a primeira delegacia de polícia e registrou a ocorrência, a esta em que está em nossas mãos.